O golpe do câmbio. O empresário entrega dólares e recebe em troca 200 mil reais em notas falsas. A vítima conheceu o golpista num hotel. Ele disse que era tesoureiro do Senado. Porteiro versus bandidos. Cansado da violência, o funcionário fez curso de vigilância e comprou equipamento de segurança. Nesse vídeo, ele aparece sendo agredido por assaltantes no prédio onde trabalha. Nossa equipe volta ao local onde jovens foram vítimas de maníaco. O acusado foi preso, mas quem mora na região vive com medo. Há vários terrenos baldios. Eles temem ataques de novos criminosos. Pais e alunos com medo de sequestro em Bandeirantes, Cariacica. Veículos misteriosos rondam as escolas. Uma estudante teria sido vítima de supostos sequestradores. O sorteio da promoção à tribuna da D10. Quem será o ganhador do carro zerinho? A pílula da beleza. Cada vez mais capixabas tomam diariamente a cápsula que promete ser o segredo da juventude. A principal substância é encontrada em uma fruta, a uva. A gente já volta. Olá, boa noite. Você vai ver agora imagens de criminosos que agridem o porteiro de um prédio em Vitória. O funcionário já passou por tantas situações de insegurança que resolveu fazer um curso de vigilante. Agora trabalha todo equipado. Até pouco tempo, era este o uniforme utilizado pelo porteiro de um condomínio de Jardim da Penha, em Vitória. Mas há cerca de um mês, ele só vai trabalhar assim, todo equipado. O turno, algemas e uma arma de choque compõem o novo visual. Para ele, bem mais imponente. Uma auria que eu vejo por aí é azul, azul claro e azul escuro. Literalmente, o bandido vem, o vagabundo vem para poder assaltar e roubar. Ele está vendo o porteiro com a credilice, sabe que o porteiro não tem nada. Eu acho que o porteiro está gritando, ei, estou aqui, pode vir me roubar. Eu acho que é isso que significa. Então, equipamento de IPI é muito, muito necessário. O motivo da mudança é compreensível. Durante três anos de trabalho como porteiro, foram várias as tentativas de furto no condomínio. Na última delas, ele acabou agredido e teve a bicicleta roubada. A luta entre os bandidos e o porteiro foi toda gravada pelas câmeras de segurança do prédio. Eles bateram e apanharam do porteiro, que desta vez lutava pela bicicleta que utilizava como transporte. Como eles estavam em maior número, conseguiram levá-la. Me venceram pelo cansaço, porque me deram chute, soco no braço. Ao mesmo tempo que eu batia neles, eles me batiam. De lá para cá, o jovem de 31 anos passa as noites de plantão estudando a estratégia dos bandidos. Pelas imagens, podemos ter uma vaga noção do que eles estão aprontando. Eles vigiam, testam a segurança e até se passam por moradores para estudar o local. Estão vindo, estudando a área, vendo como é que faz, o que tem para poder entrar, como vai entrar. E depois retornam para poder entrar e fazer esse assalto. Nossa equipe deu uma volta para o Jardim da Penha, nas imediações do condomínio, onde o porteiro precavido trabalha. E parece que a situação está complicada mesmo. Outro dia mesmo, de madrugada, um cara entrou e pegou a bicicleta, né? Chamaram a polícia e tudo aqui. Não tem segurança não aqui. Roradores afirmam que falta policiais nas ruas e fora das viaturas. Não é só ficar passando o carro, porque às vezes no carro não dá para ver. Talvez andar na rua, ao invés de ficar no carro. Você sai, pode ser assaltado, não tem segurança nenhuma. Polícia você quase não vê aqui, tá? Então é complicado. E para quem sofre com a violência nas portarias dos prédios, nosso porteiro vigilante deixa uma dica. O pessoal faz o curso de vigilante para poder ficar esperto na noite. Um pai de família hoje perder uma vida por causa de um vagabundo que roubar uma bicicleta, não é certo. Quanto à reclamação dos moradores, a PM informou que faz patrulhamento no bairro. Hoje à tarde, um jovem foi detido após um assalto. Felipe Rodrigues de Brito, de 23 anos, havia roubado um celular minutos antes. Empresário é vítima do golpe do câmbio. Durante a negociação, trocou 40 mil dólares por dinheiro falso. A maleta, com 200 mil reais falsos, foi entregue a este empresário de 39 anos. Em troca, ele entregou ao golpista 40 mil dólares. A transação fazia parte de uma negociação feita entre o empresário e um homem que disse ser tesoureiro do Senado. O empresário conheceu o golpista em um hotel perto do aeroporto de Vitória. O homem que se identificou como tesoureiro do Senado disse que precisava comprar dólares, mas que por trabalhar com políticos, não podia realizar a compra. O golpista ofereceu uma comissão para que o empresário realizasse a transação. As notas de cima eram de verdade, mas as de baixo não eram. Como a entrega foi rápida no lobby, não tinha como conferir tudo. E o pacote de dinheiro era lacrado pelo Banco Central. O delegado acredita que o golpista fez outras vítimas e vai analisar as imagens do circuito interno do hotel. Outras vítimas também sofreram com essa quadrilha. Essa quadrilha provavelmente age em todo o Brasil. Já tivemos casos semelhantes a esse aqui na delegacia. O empresário que caiu no golpe ainda ficou com um prejuízo de 120 mil reais. Ele pegou o valor emprestado no banco e terá que pagar em 24 prestações. Pensei na minha família, pensei em me matar, pensei em um monte de coisa. Acidente em Vila Velha e mulher morre atropelada no centro de Vitória. Maria José Alves dos Santos, paixão Rodrigues de 56 anos, atravessava a avenida quando foi atingida. Com o impacto, o óculos da vítima foi parar no parabrisa. A motorista do EcoSport ficou inconsolável e mal conseguia falar. A vítima, Maria José, trabalhava na prefeitura de Vitória. Era secretária do vice-prefeito, Vaguinho Ito. A sobrinha dela, que é estagiária da prefeitura, foi até o local. Ela havia deixado a tia pouco antes no centro da cidade para ir ao banco. Resolveu uns problemas, o Banco do Brasil, ela saltou na Praça 8. Aí, provavelmente ela estava aqui na cidade ainda, como aconteceu. Seis veículos se envolvem em acidente na rodovia Darli Santos. As vítimas apontaram o condutor deste caminhão como culpado pelo acidente. O motorista fez o teste do bafômetro, que constatou que ele havia bebido. A documentação do veículo também estava irregular. Testemunhas disseram que o condutor avançou o sinal vermelho. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa. Pagou fiança de R$ 350,00 e foi liberado. Em Cariacica, pais e alunos estão apavorados com a notícia de que um carro estaria rondando escolas para sequestrar estudantes. Essas mães não dormem direito há uma semana, quando as tentativas de sequestro começaram a acontecer. Cinco crianças já foram vítimas de pessoas em carros misteriosos que rondam as escolas do bairro Bandeirantes, em Cariacica. Isso tira, no geral, a paz de todo mundo, porque você não consegue trabalhar, você não consegue fazer as suas coisas do normal. E saber que você pode receber uma ligação do nada. Então é preocupante, sim, se a população não se unir, a gente não sabe até onde vai acontecer ou o que vai acontecer, porque já teram cinco vítimas de quinta-feira para cá. Então, realmente, a situação está caótica e ninguém está fazendo nada pelo bairro. A última vítima foi esta menina de 13 anos com necessidades especiais. A tentativa de sequestro aconteceu enquanto a menor seguia para a pai. De acordo com testemunhas, ela foi abordada por dois homens em um fiesta grafite. Um deles chegou a tentar jogá-la no porta-malas, mas, felizmente, ela conseguiu fugir. Ela foi socorrida por um funcionário desta escola e acolhida até a chegada da polícia. Como o adolescente não fala, pedimos a ajuda da mãe com a narração dos fatos. Mas só pelos gestos já é possível perceber o desespero pelo qual ela passou. Estou com a preocupação horrível, com medo até de sair de casa, não sei o que fazer para ela estudar, não tenho? Estou desesperado. A polícia chegou, nós conversamos, falaram que não tinha muito o que fazer, não tentaram ir mais rápido atrás de um carro, não buscaram informação, simplesmente falaram que não podiam fazer nada. A filha desta mulher, que tem apenas 5 anos, viu toda a cena de dentro da escola. Está com tanto medo que não quer mais estudar. Ela estava no pátio brincando com as professoras, quando aconteceu o ato e ela viu, e ela não quer ir mais para a escola. Ela me ligou chorando, mãe, eu não vou mais para a escola, e fica numa situação difícil, porque a gente trabalha. Esta outra mãe, que preferiu não se identificar, ficou tão apavorada, que foi na escola dos filhos pedir ajuda, mas voltou insatisfeita com o que ouviu. Livraram e falaram simplesmente que a instituição não tem nada a ver com isso, que eles não se responsabilizam pelo que acontece, porque a responsabilidade deles é do portão para dentro. O pedido desesperado dessas mães é que o policiamento seja reforçado nas escolas, nos horários de entrada e saída dos alunos, até que os casos sejam encerrados. A população está pedindo, principalmente o governo do estado, as autoridades para que olhem para o nosso bairro, que façam alguma coisa. Preocupante isso, hein? A prefeitura de Cariacica pediu reforço policial nas proximidades das escolas. E a PM informou que faz patrulhamento e que está à disposição da comunidade pelo telefone 3636-0163. Os avanços da medicina que prometem retardar o envelhecimento e também dar mais energia ao longo da vida, a Taina Lopes e o cinegrafista Alberto Pires foram conferir uma das novidades. Pílulas que prometem prolongar a juventude e deixar você mais bonita. A popularmente conhecida como pílula da beleza promete resultados desde a redução de rugas ao fortalecimento de unhas e cabelos. O resveratrol é a principal substância que compõe a pílula da beleza. Possui propriedades medicinais comprovadas e proporciona vários benefícios, como a aceleração do processo de emagrecimento e a proteção da pele. Desde uma proteção das nossas veias, das nossas artérias, do nosso próprio coração, melhorando o perfil de colesterol, de triglicerídeo. Ele é uma excelente substância, também com estudos mostrando potencializar o processo de emagrecimento, mas ele também possui estudos mostrando a ação protetora que ele tem na nossa pele, diminuindo aí a formação dos melasmas e também, por ser esse alto anti-radicais livres, ele vai atuar como um protetor sistêmico mesmo, atuando em vários processos inflamatórios no nosso organismo. Adriana tem 45 anos e faz o uso da pílula da beleza 5. Desde que incluiu medicamento na rotina diária, percebe mudanças. Melhora na textura do cabelo, diminuição de queda, hidratação da pele, fortalecimento das unhas e outros benefícios para a saúde em geral. Não há contraindicação em relação à pílula, mas cada paciente tem uma dosagem específica e um histórico de vida particular que precisa ser levado em consideração antes da manipulação do medicamento. É lógico que a gente não pode imaginar que essa cápsula por si só vai trazer uma receita milagrosa de anti-envelhecimento. Junto com a tomada dela, a gente frisa que é importante atividade física no dia a dia, uma boa alimentação, uma boa qualidade de alimentação, evitar muita exposição ao sol. Vem todo esse contexto, evitar cigarro, evitar bebida alcoólica. Então é um conjunto de fatores, aí sim é válido o uso da cápsula. A Adriana conquista a cada dia resultados melhores para a saúde e para a beleza. Garante que a pílula é eficaz, mas não faz milagre sozinha. Por isso, ela também cuida da alimentação e procura fazer atividade física. Não adianta você achar que você vai encontrar numa pílula ou num suplemento, a pílula da juventude. Para você ter uma vida saudável, a alimentação responde por 70% da sua condição física e o restante é exercício físico. E aí a musiquinha da matéria já ajuda a queimar algumas calorias dançando, né? E tudo, claro, fica melhor ainda, se a gente pode contar com a ajuda da medicina também. Saúde acima de tudo. O medo de moradores em torno do parque da cidade na Serra. Foi na região que duas adolescentes foram atacadas por um maníaco. Um lugar em que todo mundo tem que andar em estado de alerta. Muito deserto, muito perigoso. E é perigoso, não só para mim como para qualquer pessoa que passar aqui. Esse lugar é o parque da cidade que fica em Jardim Limoeiro, na Serra. Em volta dele existem algumas áreas desertas que deixam as pessoas com muito medo. Está faltando muito policiamento aqui. Mas aqui tem alguns terrenos baldios em volta, né? Tem acontecido muita coisa por aqui. A senhora tem medo de ser assaltada? Com certeza. Para passar por aqui a pessoa tem que fazer isso mesmo, acelerar o passo. Aqui tem muitos terrenos baldios. Esse aqui é um deles, ele fica bem ao lado do parque. Como dá para perceber tem muito mato, principalmente na parte dos fundos do terreno, mato alto. Se uma pessoa entrar aqui, se um criminoso render alguém e entrar aqui, vai ficar difícil de encontrar. E foi exatamente o que aconteceu no início do mês passado. Duas adolescentes de 17 anos foram estupradas nessa região próxima ao parque. O criminoso foi preso na tarde desta quarta-feira. Mário Sérgio Cordeiro, de 20 anos, confessou o crime. Espontaneamente confessou e descreveu toda a prática delituosa, todo o intercrimes ali, todo o caminho que foi feito, desde a rendição das vítimas até a consumação do crime de estupro. A polícia militar afirma que faz patrulhamento na região. Diz ainda que alerta aos donos das áreas que ficam no entorno do parque para limparem seus terrenos. Essa semana já tivemos uma reunião com a prefeitura, envolvendo também escolas do entorno ali, para a gente traçar uma estratégia em conjunto. Então já ficou, por parte desses órgãos públicos, responsáveis pela limpeza, estão notificando os proprietários desses terrenos. Porque nós temos feito algumas ações rotineiras e diárias no entorno do parque, mas infelizmente há pontos sensíveis ali. Então a prefeitura já está notificando e a polícia tem feito ações diárias ali. Pois é, a prefeitura reafirmou que quem não cumprir a lei pode ser notificado e multado. A denúncia pode ser feita pelo telefone 32515833. A festa da Penha movimenta o comércio de artigos religiosos. Em meio à crise, lojistas apostam na fé para aquecer as vendas. Nas lojas de camiseta, falta espaço para tanta gente. Todo esse grupo veio de Minas Gerais para passar alguns dias no estado e aproveitou para comprar algumas lembrancinhas. Todo mundo aproveita que está fazendo um passeio, assistimos à missa, aí a gente dá uma corridinha nas lojas e sempre leva alguma coisa, né? A gente compra aquelas coisas assim que fica mais em conta, de acordo, né? Que dá para a gente, dá para comprar. Não aperta não? Não, eu gosto, eu adoro comprar. Patrícia trabalha em uma loja perto da entrada do convento, na prainha em Vila Velha, e tem que se desdobrar para dar conta de tanta gente. Sempre tem um movimento, né? Tem hora que tem uma paradinha porque é normal, mas a maioria do dia sempre uma correria bem legal. Mas alguns comerciantes ainda acreditam que o movimento está fraco. Para eles, as vendas podem melhorar no final de semana, quando acontecem as romarias. A festa da Penha vai até a próxima segunda-feira. A expectativa é de que até o final do oitavário, um milhão de pessoas passem por aqui. Os devotos costumam levar imagens, terços e artigos ligados à padroeira do estado. Como fez a Ana Maria, que mesmo em meio à crise, não deixou de levar uma recordação para a família. Aproveitar para comprar um pouquinho também, né? Porque se vir aqui e não comprar nada, não vale a pena. Levar uma lembrança, né? A greve dos garis na Grande Vitória. Os profissionais decidiram suspender as atividades de recolhimento de lixo depois de uma assembleia hoje cedo. A proposta dos empresários foi rejeitada. As prefeituras de Vitória, Serra, Cariacica, disseram que estão tomando medidas legais para resolver a situação. Já a prefeitura de Vila Velha disse que a empresa contratada é que deve responder pelo caso. E vamos agora ao sorteio da promoção à tribuna da de 10. E aí, gente? Chegou a hora! Chegou a hora de mais um sorteio da promoção à tribuna da de 10. Vai sortear e entregar na sua casa um app completo, quatro portas, motor 1.0, total flex, ar-condicionado, hein? Freios ABS, bom demais, né? Vamos lá! Chegou a hora! A tribuna da de 10. Mais, mais! Pega lá de baixo! Pega lá de baixo! Pega lá de baixo! Pega lá de baixo! Tá na mão! Tá na mão! Agora tá! Parou na mão! Parou na mão bonita aqui! Por favor, Márcio, conferindo, atenção, tá conferindo se você preencheu o seu cupom corretamente. Pensamento positivo, tá valendo! Um app zerinho da promoção à tribuna da de 10. Está valendo! Está valendo, gente! Ó, chegou! Chegou na minha mão! Vamos ver! Alô, Cariacica! Alô, Cariacica! Alô, bairro Maria Santa Fé! Olha só! Vamos lá! Corre lá e avisa ele! Corre lá e avisa ele! É o Carlos Alberto Pimentel! Carlos Alberto Pimentel! Tá aqui, ó! Cariacica! Bairro Maria Santa Fé! Levou! Ganhou o app! Tá bom? Pês que vem tem mais! Sabe quando? Dia 7! 7 de maio! Valeu, gente! A tribuna dá de 10! Até dia 7 de maio! Tchau, tchau! Ó, parabéns, hein? Valeu! E a seguir, motorista de ônibus perde controle do coletivo e bate em árvore. 20 pessoas estavam no ônibus. A gente já volta. Ônibus bate em árvore e passageiros ficam feridos em Vitória. O ônibus municipal fazia a linha Bairro da Penha. O acidente foi na curva do Saldanha. A pista estava molhada. O motorista perdeu o controle do veículo e bateu na árvore. Havia 20 passageiros e com o impacto, 3 ficaram feridos. As vítimas foram socorridas pelo SAMU sem ferimentos graves. E a gente fica por aqui. Pra você uma boa noite. Até amanhã.